Quem nesse mundo nunca ouviu dizer? Quem nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer? Quem nesse mundo nunca ouviu falar? De uma cegã que mora naquela estrada Ela fez sua morada sob o clarão do luar De uma cegã que mora naquela estrada Ela fez sua morada sob o clarão do luar Ela fez sua morada Quem nesse mundo nunca ouviu dizer? Quem nesse mundo nunca ouviu falar? Quem nesse mundo nunca ouviu dizer? Quem nesse mundo nunca ouviu falar? De uma cegã que mora naquela estrada Ela fez sua morada sob o clarão do luar Ciganada estrada, força poderosa Nos dê alegria e amor, ciganinha formosa Ciganada estrada, força poderosa Nos dê proteção e a chéssica, minha formosa E a chã que mora naquela estrada E a chã que mora naquela estrada Ciganada estrada, força poderosa Nos dê alegria e amor, ciganinha formosa 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 Nos dê alegria e amor, ciganinha tollosa